145 anos O Judiciário é História Dia 1º de maio de 2019, o Tribunal de Justiça completa 145 anos E toda a história se mantém viva quando ela é contada Extra Extra, o Tribunal da Relação da Província de Mato Grosso, pela Lei 195, eleva para 7 o número de desembargadores Foi no ano de 1898, nessa época já existiam 11 comarcas para atender os povoados com demandas que hoje está em desuso Meritíssimo, quero devolver minha esposa para seus familiares Você não ouviu errado não, o fato é verdadeiro A moça foi devolvida pelo marido após a lua de mel porque ele achava que ela não era mais virgem Mas também há casos que merecem premiações Um deles é a decisão que evitou a prática de um trabalho infantil em Cuiabá Em 1969, a corte analisava o pedido de alvará de trabalho para um menor de 11 anos de idade Que estudava no período da manhã no antigo Colégio Daza O pedido do pai da criança foi negado A juíza Jaqueline Cherulli exalta a sensibilidade do magistrado daquela época É uma feliz lembrança, recordação e registro que nós temos nos anais Onde um magistrado que teve a sensibilidade de ver como que faz diferença Onde o conhecimento pode levar a pessoa E é uma alegria me deparar com um registro desse na época No próximo áudio você vai ouvir novos episódios da história do Judiciário de Mato Grosso No próximo áudio você vai ouvir novos episódios da história do Judiciário de Mato Grosso